Fala pessoal, Thiago Maciel aqui falando mais uma vez. Pessoal, estava com 18 anos que eu não vim em Paragominas, desde 2012 que eu não venho aqui. Eu cheguei hoje aqui, vi uma mudança muito grande aqui nessa cidade, principalmente aqui na entrada da BR-010, que entra para a cidade de Paragominas. Eu confesso que eu não sabia aonde era a entrada, de tão evoluída que está Paragominas. Aí fica aquela pergunta, o que aconteceu com Mãe do Rio nesses 8 anos? O que aconteceu? Porque praticamente Mãe do Rio parou no tempo, as cidades evoluíram, o tempo passou, mas Mãe do Rio continua nessa vida igual, não mudou nada, nem na cidade, nem para os manrienses. Eu estou aqui, no lago, aqui na BR-010 de Paragominas. As pessoas malhando ali na academia, lá no fundo. E fica aí a reflexão para vocês, esse ano tem eleição, não sou candidato, mas fica a reflexão para você, manriense, pensar, analisar com cuidado, com critério, em quem você vai votar. Porque eu fico triste, eu fico profundamente triste de morar em Mãe do Rio, ter que sair da minha cidade para procurar emprego, porque Mãe do Rio não tem. Eu fico triste de ver que Mãe do Rio parou no tempo. Então, pessoal, infelizmente ou felizmente, a única solução é pelo voto. Querendo ou não, todos nós dependemos da política. Querendo ou não, você que diz que não gosta de se envolver com política, você é um irresponsável, porque querendo ou não, é da política que pode ser feita alguma coisa. Então, pessoal, vamos pensar direitinho, vamos analisar, eu repito, analisar com critérios em quem você vai votar. Porque para Mãe do Rio sair dessa parada que ela se encontra, é só através da política. Então, fica aí o meu comentário e a minha... Eu chego a dizer até uma perplexidade. Como o Paragominas mudou. E ao mesmo tempo eu olho para a Mãe do Rio e vejo que nada mudou nesses oito anos. Então, é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Mãe do Rio Mãe do Rio Mãe do Rio